Desde agosto, a Operação Alerta Verde, vistorias e fiscalizações são realizadas com o objetivo de evitar casos de incêndio em lotes vagos e áreas de vegetação. Miguel Brás e Flávio Mota conversaram com um militar da corporação e trouxeram os detalhes pra gente, né? São muitos casos de incêndio na região, né Miguel? Infelizmente, né? Nico, só pra se ter uma ideia, só neste ano até agora foram registrados pelos militares do Corpo de Bombeiros 84 incêndios aqui na nossa região. A gente vai conversar com o cabo do Corpo de Bombeiros, o Alas Gonçalves de Oliveira, que vai falar um pouco mais sobre a Operação Alerta Verde. Cabo, boa tarde pro senhor, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente. Primeiro, qual é o principal objetivo da Operação Alerta Verde? Bem, boa tarde. A nossa Operação Alerta Verde já tem como objetivo disseminar a prevenção dos incêndios na nossa população da região. A nossa operação consiste em realizar vistorias em lotes que já ocorreram, que têm recorrência em incêndios na região. E juntamente com fiscais da Prefeitura, os da Secretaria Municipal de Obras, nós realizamos essa vistoria para verificar potenciais incêndios, beleza? Também, juntamente com o setor de zoonose, nós verificamos se há riscos de infestação, como pragas, para evitar uma propagação de doenças, como leishmaniose, leptospirose. E o principal, que é o Aedes aegypti, né? Evitando, assim, a proliferação de doenças, como zika, chikungunya, etc. Como a gente conversou, como eu disse no início também, pelo menos por vocês, foram registrados 84 incêndios. Mas o número pode ser maior? Com certeza, o número pode aumentar se não houver a prevenção, principalmente, né? Do início do ano até hoje foram registrados 84 incêndios, né? Na nossa região, apenas em Governado Valadares, foram os incêndios que não foram acionados via 193. Então, a média é de um incêndio a cada três dias. Só o ano passado foram registrados 53.800 incêndios em toda Minas Gerais, o que dá uma média de 16 incêndios por dia, o que é um problema pra nós que deve ser resolvido. Cabo, é importante reforçar também, né, que além das fiscalizações do Corpo de Bombeiros, Prefeitura e demais órgãos, a população também que vê algo de errado, que vir algo de errado, pode entrar em contato e denunciar até então. Colocar fogo em lote, vaga ou em mata, isso é crime. Com certeza, é crime, né? É importante demais a conscientização da população, né? Precisamos da população juntos nessa batalha. Que é um problema grave hoje em dia. Então, nós precisamos da conscientização de vocês, né, para evitar esse tipo de atitude. Afinal, os incêndios, eles não causam apenas, tem os riscos de incêndio, mas estão em risco à vida. Extinção de animais, problemas respiratórios, que afetam tanto nossas crianças hoje em dia. Além do trabalho de vocês, é importante também que os proprietários de lotes, por exemplo, mantenham os locais limpos. Isso pode ajudar também? Exatamente. É de suma importância, né, que os proprietários mantenham os lotes limpos, aceirados, cercados, para evitar, né, que sejam invadidos. É importante a conscientização dos vizinhos para evitar, é cuidar do lote do vizinho também, evitar que joguem lixo, pois acontece muitos casos, né, que são recorrentes na prefeitura, para evitar que o próprio dono responda a sanções administrativas posteriormente. Então, todos devem ajudar a vigiar o nosso ambiente onde nós moramos. E assim, evitar também que crianças entrem no local, afinal, devido às pragas, escorpiões e vários insetos que possuem no local, colocam em risco a vida das nossas crianças e a nossa principalmente. Muito bem, Cabo. A gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Lembrando, Nico, que esta operação acontece durante todo o mês de agosto, que tem como objetivo de conscientizar a população da prevenção de incêndios aqui na nossa região, não só aqui na região, mas em todo o Brasil. Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral. Obrigado. 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 Obrigado.